Olá, boa noite. Você está acompanhando desde o dia 20 deste mês uma série de entrevistas com candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco e ao Senado. O dia de cada participante foi escolhido por sorteio com a presença dos assessores dos partidos e coligações. Os programas desta série estão sendo apresentados nas segundas, terças e quintas. A duração para cada candidato ou candidata é de uma hora com dois intervalos. Nossa entrevistada de hoje é Daniele Portela, candidata ao governo pelo PSOL. Seja bem-vinda, candidata. É um prazer tê-la aqui. Obrigada pelo convite, pela oportunidade e eu agradeço a oportunidade de estar aqui, dando boa noite a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer imenso ter essa oportunidade para um partido que às vezes tem tão pouco tempo de TV, tem tanto pouco espaço para se expressar, que a gente recepciona com muita gratidão esse espaço bem democrático de poder estar dialogando com as pessoas. A ideia era realmente dar oportunidade a todos e todas. Bem, nosso roteiro inclui perguntas sobre a biografia e carreira política da candidata, bem como sobre suas propostas e posicionamento em relação às questões de Pernambuco. Você poderá interagir enviando perguntas ou comentários para o número de WhatsApp 819-8830-7098. Repetindo, 819-8830-7098. Lembramos que é fundamental que se identifique no início de cada pergunta com o nome e a localidade onde reside. O programa também pode ser acompanhado pela internet no seguinte endereço eletrônico www.ufpe.br.ntvru. Antes de começarmos as perguntas, vamos ver o perfil da candidata Daniele Portela. Daniele Gundin Portela nasceu em Olinda em 1975. Aos 43 anos, é advogada, historiadora e professora formada pela UNICAP, comestrado pela Universidade Federal de Pernambuco. Participou de grupos de estudos políticos ainda adolescente e fez parte do Diretório Acadêmico de História durante a graduação. Desde essa época, vem se debruçando sobre as questões de gênero e violência, sempre atuando junto aos movimentos sociais. Além de historiadora, hoje também atua como advogada do movimento sindical, com foco na área de educação. Daniele Portela é a candidata pelo PSOL ao governo de Pernambuco. Tem como vice, Gerlane Simões, do Partido Comunista Brasileiro PCB. Bem, Daniele, a classe política está tão desacreditada, não é? Por que você decidiu entrar para a política partidária? Olha, essa não foi uma decisão tão fácil. Eu acho que fazer política, a gente não precisa necessariamente estar filiado em um partido. Sim, somos animais políticos e fazemos políticas com a nossa forma de atuar na vida, né? Acho que eu comecei a fazer isso muito cedo. Ainda na adolescência, eu me torno alfabetizadora. Aos 15 anos, o meu presente de 15 anos foi fazer um curso de alfabetização de adultos pelo método Paulo Freire. Então, na minha adolescência, eu entendia que isso era a forma mais revolucionária de mudar a realidade de uma pessoa. Quero ensinar alguém a ler. E a partir daí, isso foi... Eu disse, eu quero ampliar isso para mais pessoas e daí a minha vontade de ingressar para a licenciatura, de eu encontrar uma vocação, essa coisa do lecionar, na troca dessa questão do ensino, do aprender. E a partir daí, como você leu na minha biografia, todas as minhas atuações, elas têm repercussão junto dessa escola mesmo que é a vida. Acho que eu me coloco muito à disposição de abraçar essas lutas, os movimentos sociais. E a política partidária não era uma coisa que me chamava muita atenção para disputar ou estar dentro desses espaços. E eu resisti por muitos anos, viu? Existem várias formas de você ser politicamente atuante sem estar afiliada a um partido político. Eu sou uma afiliada bem recente, eu me aproximo do PSOL em 2016, agora, recentemente, como advogada já. Fui chamada para advogar para o partido nas eleições municipais de Olinda e isso gerou em mim uma vontade de conhecer um pouco mais e de talvez ver que eu podia estar em um outro espaço de construção. O que me chamou a atenção do PSOL foi que, em 2016, várias mulheres foram eleitas pelo partido. A gente tem uma leva de mulheres incríveis e maravilhosas. Vem Marielle Franco, no Rio de Janeiro, vem Thalira, em Niterói, Samir Bonfim, em São Paulo. Vem um mandato coletivo com várias mulheres juntas, chamado Muitas, que é com a Áurea Carolina em Belo Horizonte. E essas mulheres, quando entram, o PSOL, ele entendeu que era o tempo de ter paridade nas suas instâncias. Nós temos paridade de gênero em todas as instâncias de decisão. Então, como eu já vinha dessa militância junto ao movimento feminista, talvez nesse partido a gente não entra só para fazer cota e me chama a atenção que, em 2016, 18 mil mulheres foram candidatas e não tiveram voto. E aí a gente se desafia, eu fui me aproximando e resolvemos, em dezembro, esse desafio de lançar a primeira chapa feminista registrada na história do Brasil. Somos quatro. Certo. E a gente aprofunda todos esses pontos que você colocou ainda ao longo desse programa. E retomando um pouco, assim, aquele ponto que eu trouxe na minha primeira provocação, esse discrédito da população em relação aos políticos, o olhar atravessado, ou achar que o político não é o representante que gostaria que fosse. Há um certo desânimo e um certo marasmo da sociedade e, às vezes, até a opção pelo não voto ou pelo voto branco, pelo voto nulo, por conta dessa desconfiança. Como você avalia esse quadro? O que é que está faltando para que a gente possa ter representantes confiáveis, representantes que realmente nos representem? A gente passa por um ponto central. Por onde eu tenho andado, eu tenho sentido essa falta de esperança. E a gente tem andado bastante, eu já ando muito trabalhando, assim, eu atuo em mais de 40 municípios. E a gente tem sentido as pessoas desencantadas. Eu acho que o Brasil está vivendo uma crise que não é só econômica. A gente vive uma grande crise política e uma crise de representatividade. Eu acho que todo aquele movimento que teve em 2013, ele foi aprofundando essa crise estrutural de representatividade quando as pessoas já não se sentiam representadas por essa classe política brasileira. E acho que a onda de escândalos gerou uma incredulidade de que aqueles representantes, eles estavam ali para governar para uma maioria. De fato, essa descrença, essa declaração de eu não quero saber de política, política não me interessa, eu não vou votar em ninguém nessa eleição. E me desafia que pessoas digam isso para mim, me apresentando como candidata. E eu acolho isso e digo, olha, eu estava tão insatisfeita quanto você. Só que no lugar de desistir, eu resolvi ir para o lado inverso. Eu me desafiei a estar, pelo contrário, a mergulhar e a disputar essas mentes e corações no sentido de criar uma esperança novamente. Porque no momento que a gente afasta e a gente diz que a gente não se interessa, mas é nesse espaço que as nossas vidas são decididas, que as políticas são decididas. Muitos modelos, eles são bastante corporativos ou sectários. Ou seja, a gente tem representações para atender ou para defender determinados interesses. Nós temos uma bancada que defende os interesses dos evangélicos, a bancada que defende os interesses do agronegócio. Quando você coloca que a chapa que está sendo construída pelo pessoal em Pernambuco é uma chapa essencialmente feminista, representada por quatro mulheres, Essa seria ou não uma ideia de querer trazer a atenção de uma forma especial para a questão de gênero? A questão de gênero está como central e ela permeia toda a nossa construção programática. Eu acredito que uma coisa tem me chamado a atenção, como se para fazer política lhe dissessem que você tem que ter DNA, tem que ter sangue de político, como se isso fosse hereditário. Eu tenho brincado, eu tenho dizendo que Pernambuco, ele não deixou a época das capitanias hereditárias, são quase as capitanias hereditárias políticas. E a gente olhando para o cenário de hoje é quase uma monarquia, porque é quase vitalício. Alguém chega lá e não quer deixar nunca. Quando ele sai, vem um filho, vem um neto. E quando as mulheres entram nesses espaços, muitas vezes elas são companheiras, esposas de alguém, missionária de alguma grande igreja, então tem sempre um homem referendando essa mulher para que ela alcance esse espaço. Por isso a gente diz que não é uma chapa só feminina, não só são quatro mulheres. Porque a gente quer que mais mulheres cheguem nesse espaço, mas não é simplesmente qualquer mulher, não é só a questão do gênero feminino, mas mulheres que tragam as nossas pautas para o centro do debate político. Então é impossível que nós, no Brasil, somos maioria da população, os dados do último censo dizem isso, e aqui em Pernambuco a maioria ainda maior. Cerca de 54% das pessoas que vivem no Estado são mulheres. Mas a gente não está nem 10% representada nos cargos eletivos políticos. Isso aqui em Pernambuco, 10% em termos de Brasil, esse número chega a quanto? Não, não ultrapassa muito isso. O máximo é um pouco mais... Não chega a 30%? Não, não chega a 30% nos cargos e embora exista uma cota, o TSL tem uma decisão que estabelece uma cota para o gênero de menor representação, que não diz que é o feminino, mas infelizmente ainda é. Essa cota de 30% é um esforço para que os partidos preencham e a gente preencheu agora um pouquinho mais, 30 vírgula alguma coisa. Então a gente ainda está se esforçando para ultrapassar essa cota. E quando a gente fala de mulheres feministas, é uma coisa que as pessoas às vezes se assustam. Ah, isso não é excludente de alguma maneira. Mas eu acho que trazer a questão do gênero para o centro da discussão política, a gente vai discutir com isso o papel da mulher nessa sociedade, não só o papel da mulher, mas o papel também se essa mulher for negra, se essa mulher for trans, se essa mulher for travesti, porque a gente está na base dessa pirâmide. Então a gente está na base e a gente não está decidindo por quem está no topo. Quais são as pretensões do PSOL aqui em Pernambuco? A gente já tem a representação na Câmara dos Vereadores, do Ivan Moraes, não é isso? Nós temos também o Edilson na Assembleia, não é isso? É. Com essa eleição, que tipo de ampliação o PSOL espera para o partido? Olha, todos os partidos estão vivendo um desafio com essa reforma política, que é a chamada cláusula de barreira. Então a gente precisa, nós temos uma bancada de seis deputados federais pelo PSOL e a gente precisa ampliar para nove nesta eleição. Mas a gente tem expectativa de dobrar essa bancada, a gente vem com candidaturas pelo país inteiro muito fortes e esse é o primeiro desafio, foi a prioridade do partido. Então aqui em Pernambuco nós temos essa prioridade também, a possibilidade de eleger o primeiro deputado federal pelo PSOL em Pernambuco. E a gente acha que essa possibilidade é concreta, tem nomes fortes. Como você falou, Ivan é vereador do Recife e tem feito um mandato muito participativo, muito horizontal, é um mandato que é paritário. Assim como Ivan, o mandato de Adilson também expressa muito esse sentimento de trazer a sociedade para um espaço que deveria ser a sua casa, que é chamado de Casa do Povo. Então esse mandato que tem feito, são mandatos que tem feito diferenças, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Municipal de Recife. E não cabe alianças para esse partido, para o PSOL, assim como tem acontecido com a maioria dos outros? Quer dizer, a maioria, porque a rede também não fez alianças aqui em Pernambuco. Olha, só terminando, pontuando, o nosso desafio nessa eleição é renovar o mandato que nós temos na LEP e ampliar. A gente acha que a gente, além de Adilson, a gente tem condições de fazer outro deputado estadual e temos também boas propostas para isso e fazer o nosso primeiro federal. Acho que a nossa candidatura tem sido muito acolhida. Em relação à aliança, a gente fez aliança com o PCB, como foi dito no início, e essa aliança se repetiu nacionalmente. O PSOL também, nacionalmente, se aliou junto com o PCB. E aí o PSOL e o Partidão, eles são dois partidos que não fazem uma aliança para disputar uma eleição. A gente disputa um projeto político, a gente disputa um modelo de sociedade que a gente luta nas ruas para construir. Então essa aliança não se deu agora. Essa conversa é uma conversa de... Eu acho interessante, quando a gente se junta, a gente vê várias pessoas que a gente se reconhece dos movimentos sociais. Esse projeto político a que você se refere era ou não é mais o projeto dos partidos que se dizem da esquerda? Esse projeto, ele representa, sim, essa vontade de mudança, de transformação que a gente via na esquerda e que a gente vê na esquerda aqui em Pernambuco. E a nossa aliança, ela não é só com um partido político. A gente faz aliança com movimentos sociais. Então hoje, apoiando as candidaturas do PSOL e PCB nacional e aqui no Estado, a gente tem junto conosco o MTST, que luta por moradia, que é um movimento social que luta pela moradia, espalhado pelo Brasil inteiro, é o maior movimento de luta pela moradia. A gente tem a Frente Favela Brasil, a gente tem vários movimentos feministas que estão apoiando as candidaturas da gente, a gente tem sindicato de ambulantes, sindicatos de outras categorias. Então essa junção que desembolca nisso. Porque uma coisa que a gente tem dito, assim, a gente tem observado, como você falou, essas alianças feitas simplesmente para ampliar o palanque, por acesso a tempo de televisão, por exemplo, a fundo partidário. A fundo partidário também, né? Exatamente. A gente faz o intervalo e daqui a pouquinho a gente continua conversando com a Daniela Portela, do PSOL. A gente faz o intervalo e daqui a pouquinho a gente continua conversando com a Daniela Portela. A gente faz o intervalo e daqui a pouquinho a gente continua conversando com a Daniela Portela. Obrigado.